MÚSICA Sei que tu gosta Então não para Vem jogar agora Gostoso essa rapa Faz daquele jeito Que é demais Então vem jogar agora Vá pro pai Seu cabelo Você me dá um beijo Faz aquela parada Que é demais Então vem jogar Então vem jogar Então vem jogar Vá pro pai Eu puxo seu cabelo Você me dá um beijo Faz aquela parada Que é demais Então vem jogar Então vem jogar Vá pro pai Então vem jogar Então vem jogar Vá pro pai I love I love Toda manhosa Toda manhosa Sei que tu quer Mulher gostosa Do jeito que é Sei que tu gosta Então não para Vem jogar agora Gostoso essa rapa Gostoso essa rapa Faz daquele jeito Que é demais Então vem jogar agora Vá pro pai Eu puxo seu cabelo Eu puxo seu cabelo Você me dá um beijo Faz aquela parada Que é demais Então vem jogar Então vem jogar Então vem jogar Rá pro pai Rá pro pai Eu puxo seu cabelo Você me dá um beijo Faz aquela parada Que é demais Então vem jogar Então vem jogar Rá pro pai Então vem jogar Então vem jogar Rá pro pai A batida envolvente Do seu coração Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer minha cama e ela não vai te querer Boa sorte pra você Boa sorte pra você Que eu tô dançando por você Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer minha cama e ela não vai te querer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Vai ficar feio pra você Tu vai querer minha cama e ela não vai te querer Boa sorte pra você Que eu tô dançando por você Abate do momento no seu coração Abate do momento no seu coração Não é que a gente briga É que a gente já nem briga mais Não tô te desejando mal Só não tô te desejando mais E francamente te deixar Não era minha primeira opção É tarde pra solucionar É tarde pra solucionar O que não tem mais solução E não vamos procurar O culpado Isso é coagiar Aqui não tem certo nem errado Cada um segue sua própria vida Só me faz um favor Cuida bem de você Pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz E eu também mereço Me faz um favor Sei que não vai ser É fácil de ouvir Mas a gente acaba por aqui E eu também E eu também E eu também Gravando tudo Gravando tudo E eu também O que não tem mais solução Cuida bem de você Cuida bem de você Pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz E eu também Me faz um favor Cuida bem de você Pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz E eu também mereço Me faz um favor Cuida bem de você Pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz E eu também mereço Sei que não vai ser É fácil de ouvir Mas a gente acaba por aqui E o número de contato é 779-9935-0606 E vem ter recordes gravando tudo A batida imovente O seu coração O recém-largado é assim Perfil atualizado Legendação Larga e começa a sair É só cena de alto Está desoperado Localização de balotado Insinuações Que tem alguém do lado Porta voltando Pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex No seu som No seu carro Só toque indireta Para de filmar painel E virar tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos stories Cê tá molhando o volante No som do carro Só toque indireta Para de filmar painel E virar tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos stories Cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Quer mostra que esqueceu então Esquece antes Chorando bastante Quer mostra que esqueceu então Esquece antes Que a nova liberdade St. Clair de corrente É condenção Recém largado É assim Profil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de alto Está desesperado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra voar pro ex Que quem perdeu foi o ex No seu som, no seu carro Só toque indireta Para de filmar o painel e virar a tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos stories, senta a manha do volante Do seu carro, só toque indireta Para de filmar o painel e virar a tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos stories, senta a manha do volante Chorando bastante Quer mostra que esqueceu, então esquece antes Chorando bastante Quer mostra que esqueceu, então esquece antes Quer mostra que esqueceu, então esquece antes Você me dizia que a gente combinava Mas era de outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar, resolveu desistir e me deixar Eu sofri demais porque já tive um sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada mal e logo foi se entendendo Percebi que ela foi se apaixonando E aí, eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim E eu esperando por alguém Você não vai voltar E dispensando quem gosta de mim Você me dizia que a gente combinava Mas era de outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar, resolveu desistir e me deixar Eu sofri demais porque já tive um sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada mal e logo foi se entendendo Percebi que ela foi se apaixonando E aí, eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim E eu esperando por alguém Você não vai voltar E dispensando quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim E eu esperando por alguém Você não vai voltar E dispensando quem gosta de mim Ai, nome, pegadeira Falando de amor Pra você Tchau 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 Tchau